Aqui na zona leste da capital, na avenida Dom Severino, por voltas das 10 horas da manhã, uma mulher de 64 anos foi abordada por um elemento, que de arma impune a obrigou a passar para o banco de passageiros. Depois, assumiu o controle do carro. Um elemento, um comparsa, chegou e ambos ficaram em poder da situação. Obrigaram a mulher a ir até um caixa eletrônico, sacaram mil reais, tomaram as joias dela e depois ficaram com ela no interior do veículo por mais de três horas. Só libertando-a por volta de uma hora da tarde. Tudo isso aconteceu aqui na zona leste da capital, mas também eles foram com ela até o município de Timon. Os elementos depois soltaram ela em um terreno baldio, em Matagal, aqui na zona leste da capital mesmo. O caso foi registrado aqui no 12º DP e tudo isso aconteceu por volta de 10 horas da manhã, em uma avenida movimentada aqui na zona leste de Terezina. A polícia está em campo, mas até agora nenhuma prisão foi feita. A equipe de investigação do 12º DP afirma que já sabe quem são os elementos. Falta agora prendê-los.